Eu sou o rei e eu e ela, e disse que encontrou outra pessoa Ela ajudou o meu sonho, e o outro relógio a ela E disse que encontrou outra pessoa Vamos subir o coração, vamos ter um dia O pedido vai receber, o meu tiro a braço E se não machucar, mas já me gostou, amigo E se importar as palavras, uma boa interessa O meu nome vai, e cada dia chega Na qualidade da vida, no meu coração Vamos ter um monte de amigos, e é o que eu quero fazer Se ainda não te senti, ó comigo, tudo será o que eu quero ver Que o amor de moça, e ela ainda me senti, ó comigo, tudo será o que eu quero ver E se ainda não me senti, ó comigo, tudo será o que eu quero ver Foi pela janela que se encontrou com outra pessoa Como se meu coração fez um dia Ela não vai falar comigo aí, pedi? Ela não falou comigo, cadê? Caiu aqui, caiu aqui Ele em volta a palavra, com a mão de Deus A intenção não me faz ficar na minha vida Na página de amigos Eu nem com você, amigo, de alguém que eu tanto a medo Se a linda vive aqui comigo, tudo velho que eu não vejo E o tempo que eu vou fazer, eu vou estimar a minha vida a fim E o amor que eu vou fazer, eu vou estimar a minha vida a fim